Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo da série de eletricidade básica. Você já pensou como é que eu calculo a corrente de um disjuntor onde eu tenho vários equipamentos ligados a ele? Querem saber? Fique aqui comigo após a vinheta. Estou de volta. Meu nome é José Afonso, que não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Para entendermos, a gente vai ver hoje o que é um circuito sério e o que é um circuito paralelo. E para fazer esse cálculo, temos que entender os conceitos da lei de Bishop. O que é que vem a ser um circuito sério? Um circuito sério, a gente pode chamar, é onde todos os elementos estão ligados em linha. O melhor entendimento é que eu tenho dois elementos, dois resistências, e elas estão ligadas entre elas por apenas um ponto em comum. Como, por exemplo, aqui. Eu tenho um casal caminhando na rua de mãos dadas. Eles possuem um ponto em comum. A mesma coisa que dois resistores em série, que possuem um ponto em comum. Então, a corrente que passa aqui, nesse circuito, vai ser a mesma. Ela não teve perda aqui. Eu não tenho perda de corrente no circuito. Eu tenho perda de potência e de tensão. Por exemplo, esse circuito aqui. Eu tenho uma tensão, tenho três resistências. A corrente que circula nela, ela faz isso. Então, a mesma corrente que passa em R1, é a mesma que passa em R2, é a mesma que passa em R3. A segunda lei de Kischoff diz o seguinte. A soma das diferenças de potencial no circuito é nula. Traduzindo isso, a tensão que é gerada pelo meu gerador de tensão, ela vai ser igual à soma das tensões parciais. Aquelas que cada elemento do meu circuito possui. Então, a tensão em R1, mais a tensão em R2, mais a tensão em R3, somadas vai estar a tensão do meu gerador, do meu V. Para vocês entenderem esse princípio. Vamos fazer um simples exercício aqui. Eu tenho a minha tensão, que é 12 volts. Minha resistência 1 é 1 volt. Resistência 2, 2 ohms. Perdão. Resistência 3, 3 ohms. Eu quero calcular a corrente total, a tensão em V1. V1 é a tensão em R1. V2 é a tensão em R2. V3 é a tensão em R3. Partindo do cálculo aqui, a fórmula que eu já expliquei no vídeo anterior, V é igual a Ri, o que eu tenho que fazer é saber primeiro qual é a minha resistência total. Num circuito sério, como elas estão em sequência, a resistência total vai ser a soma das resistências. Então, eu vou chamar de R equivalente. Minha resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. E somados, isso vai ser 1 mais 2 mais 3. Vai dar uma resistência total de 6 ohms. Aplicando na fórmula, como que eu calculo a corrente? I é igual a tensão dividido pela resistência, que vai ser 12 dividido por 6, vai dar 2 amperes. Então, a corrente aqui, ela vai ser de 2 amperes. Se a minha corrente é constante, a tensão em cada elemento vai ser, a tensão vai ser P é igual a R vezes I. Onde o R vai ser R1, R2 e R3. Então, V1 é igual a R1, que é 1 ohm, vezes I, que é 2 amperes. Isso vai me dar um valor de 2 volts. V2 é igual a 2, que é o valor de R2, vezes 2, que é o valor da corrente, vai dar 4 volts. V3 vai ser 3, que é a minha resistência R3, vezes 2, que é a minha corrente, vai dar 6 volts. Vamos ver se aquele conceito da lei de Kirchhoff é verdadeiro? O V total, que é do meu gerador, tem que ser V igual a V1, mais V2, mais V3. Então, V vai ser igual a 2 volts, mais 4, mais 6. E somando isso, vai ser 12 volts. Confere, pessoal. No meu exercício, eu falei que a tensão inicial, a tensão gerada, é de 12 volts. Certo? Então, com isso, eu consigo provar a minha teoria, que a corrente não se perde. E vamos agora para a primeira lei de Kirchhoff. E ele diz que a soma de todas as correntes em um nó, que chega em um nó, é igual à soma das correntes que saem. O nó é aquela emenda de filho. Quando eu emendo dois fios, eu tenho um nó. No caso de um circuito série, eu tenho um nó para dois elementos. Tá? Então, sabendo desse princípio, a corrente 1 chega a determinado nó e abre para dois outros elementos, então, I1 vai ser igual a I2 mais I3. Essa que é a minha primeira lei de Kirchhoff. Com isso, eu posso jogar uma analogia e vamos entender o que é circuito paralelo agora. A gente pode dizer que um circuito paralelo é quando dois elementos possuem dois pontos em comum. Por exemplo, R1 com R2. Como que eu sei que eles estão paralelo entre eles? Porque eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Quando eu represento um fio, esse fio, a extensão dele é nula. Eu assumo que não tem perda de potência, de corrente e extensão. Então, se eu tenho duas emendas e um fio, posso dizer que essas emendas são um ponto em comum. Então, R1 está em paralelo com R2. Eu tento ter vários elementos aqui, todos eles em paralelo. Para entender isso aí, vamos partir daquele exemplo que eu dei no circuito sério. Eu tenho um casal que eles estão de mãos dadas, mas dessa vez não estão andando, eles estão parados com as duas mãos dadas. Uma segurando a mão do outro. Então, eu tenho aqui, o casal está com as duas mãos juntas. Um segurando a mão do outro, só que as duas. Então, eu tenho dois pontos em comum. A mesma coisa aqui. R1 e R2, tenho um ponto aqui, que seria, digamos, o casal aqui, onde eles estão com as mãos dadas. Então, equivale a dois pontos em comum entre eles. Certo? Então, isso é um circuito paralelo. Então, mas como que eu faço o cálculo? Eu disse que o circuito sério é a soma das resistências, partindo do princípio de I é igual a V sobre R. Então, vamos analisar esse circuito em termos de corrente. Eu tenho uma corrente aqui, que eu vou chamar de I1. Tenho uma corrente que desce aqui, chamada de I2. Tenho outra corrente aqui, chamada de I3. Vamos trabalhar com duas resistências para melhor entendimento de vocês. Se I é igual a V sobre R, se eu digo que I1, que é o meu I total, é igual a I2 mais I3, partindo do princípio da soma das correntes que chegam, é igual à soma das correntes que sai. Então, eu posso substituir aqui em I2 a minha forma, V sobre R. Então, eu vou ter que o meu I total, que agora eu vou representar, não mais como I, que I1, mas como I, é igual a V dividido por R1 mais V dividido por R2. E se eu fizer, o que tem em comum é o V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, pessoal, resolvendo matematicamente, eu vou chegar nessa forma aqui. A minha resistência equivalente é igual a uma resistência vezes a outra dividido pela soma da sua resistência. Guardem-me essa forma que a gente vai usar ela mais tarde. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui, bem simplesinho. Eu tenho aqui um circuito, a minha tensão é 12 volts, tenho R1 e R2 em paralelo, porque eles têm dois pontos em comum, onde R1 é igual a 2 ohms e R2 é igual a 3 ohms. Eu quero calcular meu I total, que é essa corrente aqui, e quero calcular a corrente I1 e a corrente I2, partindo daquele princípio que eu falei. Então, vamos calcular a resistência equivalente, que é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. O que vai ser? 2 vezes 3, que são meus valores, 2 mais 3. 6 dividido por 5, e isso vai dar o valor de 1,2 ohms. Essa é a minha resistência equivalente. Então, a minha fonte de tensão, minha fonte de tensão, ela vai entender que tem impedido para ela uma corrente alimentar uma resistência de 1,2 ohms. Aplicando isso, eu quero saber a minha corrente total. Aonde eu sei que V sobre R é igual a I. V é igual a 12, dividido por 1,2, isso vai me dar um valor de 10, não pede. E como que eu vou calcular I2 e I1 agora? Eu sei que I1 vai ser igual a 12 volts. Agora, é o seguinte, detalhezinho. A minha tensão aqui, minha tensão aqui, é a mesma tensão aqui. O número de circuitos em paralelo, ele me dá a tensão equivalente. A tensão aqui é a mesma que a tensão aqui. Eu, no circuito em paralelo, não tenho divisão de tensão. No circuito sério, sim, cada elemento tem a sua tensão própria, se eu consumir a tensão. No paralelo, a tensão é constante para todo o meu circuito. Então, eu sei que V é igual a 12, e a minha resistência equivalente a 1,2 é aquele cálculo. Já calculei 10 amperes para a minha corrente total. E quanto que será a minha corrente 1? Eu pego a minha tensão, eu já falei que é constante, divido por R1, que isso vai me dar o valor de 6 amperes. Isso para R1. E 2? É a minha tensão, que é 12, porque ela é constante, dividido por 3, vai dar o valor de 4 amperes. Eu poderia só fazer isso, não precisaria fazer essa conta toda aqui. Eu só com essa aqui, eu já chegaria ao valor da tensão total. da corrente total. Eu quis fazer pela resistência equivalente, para a gente ver que a soma dessas duas correntes vai dar 10 amperes, e coincide com o cálculo que eu fiz antes. Certo? Então, é dessa forma que eu resolvo um circuito em padaleta. eu procuro voltar para uma resistência única, que a gente chama de resistência equivalente, para calcular a tensão. Nesse caso, foi simples, porque a minha tensão é constante. O próximo item que a gente vai ver, é o circuito sério e paralelo, eu já tenho perdas, eu já tenho divisão de tensão. Por quê? Porque eu tenho aqui um circuito em padalelo e aí a resistência equivalente dele está em série com essa resistência aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos na prática para resolver isso. Eu tenho aqui um circuito com cinco resistências, onde eu tenho uma tensão de 20 volts e cinco resistências aí. Eu quero calcular corrente total, a minha corrente total é essa aqui, chamada de IP. Calcular a corrente R1, R2, R3, chamada de I1. E aí a corrente que eu passo no meu R4, eu vou chamar de I2. Como que eu começo a fazer? Vamos entender em termos de resistência equivalente no total. Então, a minha resistência total vai ser igual a R1 mais a resistência equivalente a isso aqui. Esse circuito série paralelo, porque aqui eu tenho duas resistências em série e uma em paralelo com essas duas aqui. Então, eu vou chamar de resistência equivalente para R2, R3, R4, mais o R5. Porque R1 e R5 estão em série e estão em série com a resistência equivalente desse circuito misto aí, do R2 com R3 com R4. Claro, o que eu vou começar a fazer, pena mais fácil, é equivalente do 2 com 3. Então, o circuito série, então, vai ser R2 mais R3, que vai dar o valor de 1 mais 1, que eu posso olhar na tabela ao lado, vai dar 2 ohms. Agora, a minha resistência equivalente do 2, 3, 4, eu posso dizer que é R4 vezes resistência equivalente de 2 com 3 dividido por R4 mais resistência equivalente de 2 com 3. Certo? Por quê? Eu simplifiquei isso aqui e uma que ficou empadadada com essa aqui. Aplicando valores aqui, eu vou ter R4 é 2 vezes a equivalente lá, eu mais 2 dividido por 2 mais 2. Isso vai dar 4 dividido por 4. então tem um ohm aqui. Minha resistência equivalente R2, R3, R4 tem o valor de um ohm. Calculando o valor total. O R total agora vai ser R1 que é 4 mais a equivalente 2, 3 e 4 que é mais a R5 que é 5. Vai dar uma resistência equivalente total de 10 ohms. Agora eu posso calcular quem? Meu I total. Sabendo que é V dividido por R eu vou ter V de 20 volts dividido por 10 ohms que vai dar 2 amperes. 2 amperes e o I total. Lembrando que I1 e I2 é uma divisão. então a soma de 1 com I2 tem que dar o meu valor do I total. Certo? Agora como que eu vou fazer isso? Eu tenho que calcular as minhas perdas. Certo? Então vamos guardar esse valor de 2 amperes aí. Então aqui eu tenho 2 amperes. Certo? então eu sei que eu vou chamar isso aqui de ponto A e ponto B. Então a minha tensão B para B ela vai ser igual a tensão total menos a tensão menos a tensão consumida em R1 então R1 vezes o I total menos a tensão de R consumida em R5 R5 vezes o I total. Então meu PAB vai ser igual a 20 menos R1 quanto é que é pessoal? 4 vezes a corrente total que é 2 amperes menos R5 que é igual a 5 vezes 2 amperes então eu tenho minha tensão VAB igual a 20 menos 8 menos 10 e isso aqui fazendo as contas vai estar 2 volts agora para me calcular em 1 e 1 é VAB dividido por R e quem é R? R2 mais R3 como é um circuito em série R2 com R3 estão em série para gerar I1 então é VAB 2 dividido por R2 é 1 R3 é 1 então é 1 mais 1 eu tenho 2 dividido por 2 o meu VAB meu I1 é igual a 1 ampere I2 mesma coisa VAB dividido por R4 que é 2 dividido por R4 tem o valor de 2 que vai dar 1 ampere também então vocês podem ver o seguinte I1 é 1 ampere I2 é 1 ampere o I total é a soma do I1 com o I2 prova a teoria de que isso é da lei dos nós por hoje a gente fica por aqui nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês sobre corrente alternada geração de energia tipos de energia espero que vocês tenham gostado e até a próxima Música 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 Música